Segura na gola, meu mestre. É, na hora do aperto, na hora que o bicho pega, que o couro come, que o capurista tem que usar a lei do seu corpo, da sua agilidade, a sua mandinga, sua reza forte. Era uma noite sem lua Foi, era uma noite sem lua e eu tava sozinho Fazendo do meu caminhar o meu próprio caminho Sentindo o aroma das rosas e a dor dos espinhos Era uma noite sem lua Era uma noite sem lua Era uma noite sem lua Da repente, apesar do escuro, olha, eu pude saber Que havia alguém me espreitando sem ter nem porquê Foi, era hora de luta, de morte, é matar ou morrer Era uma noite sem lua Era uma noite sem lua É uma noite sem lua Oi, a navalha, passou me cortando, era quase um carinho O meu sangue, o meu sangue, o meu sangue, o seu pó e as pedras do caminho Era hora de pedir axé para o meu orixá E partir para o jogo da morte até eu ganhar Era uma noite sem lua Era uma noite sem lua Era uma noite sem lua Eu segui pela noite sem lua História na algebeira Não é fácil acabar com a sorte de um bom capoeira Era uma noite sem lua Era uma noite sem lua Era uma noite sem lua Se você não acredita, me espera num outro caminho Me prepara a abençoar a navalha, eu não ando sozinho Era uma noite sem lua 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto